Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Você não dorme mais direito, você é 24 horas por dia pensando nesse bebê que vai vir, como que você vai fazer, como que você vai cuidar. Você fica assim, nossa, mas quando tiver 10 anos eu vou estar com 50, como vai ser, será que eu vou estar viva até lá? É todo tipo de preocupação. A preocupação não é exagerada. Segundo os médicos especialistas, a gravidez em mulheres mais velhas realmente é considerada de alto risco, uma situação que fica ainda mais grave após os 40 anos de idade. Mesmo que a mãe não tenha nenhum outro problema, ou antes ou durante a gestação, basta a idade para a gente já considerar uma gestação de alto risco e ter indicação de um acompanhamento diferenciado. Aumentam os riscos de problemas durante a gestação, como diabetes, desenvolvimento de pressão alta, o risco de parto prematuro. Além disso, se a paciente está engravidando aos 39, 40 anos, o óvulo dela também já tem 39, 40 anos. E isso aumenta o risco dos problemas relacionados aos cromossomos na formação do embrião. Para identificar tudo isso, existe uma série de exames obrigatórios no pré-natal. Entre eles, um que tira o sono das mães, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, também conhecido como translucência no cal. Ele vai procurar determinadas alterações em algumas características do bebê, que quando elas estiverem presentes, não significa que o bebê tenha algum problema, mas aumenta muito o risco de ter. E quando a gente fala desses problemas mostrados por esse primeiro ultrassom, são justamente as alterações cromossômicas, por exemplo, síndrome de Down. E, por outro lado, a ausência de qualquer alteração nesse exame também não zera a possibilidade de o bebê vir a ter algum problema, mas ela reduz muito o risco. A Mirciele teve essa experiência na gravidez do segundo filho. Já tem o Matheus, de 12 anos, que eu tive com 26, e agora o Heitor, que veio um pouquinho mais tarde, 10 anos depois. Foi completamente diferente, né? Uma gravidez com 26 anos é um universo, com 35 é um outro universo completamente diferente. Os medos, os receios são bem maiores. A gravidez dele toda foi bem complicada. Eu tive uma série de sangramentos. E aí, no momento de acabar o sangramento, foi a translucência no calmo. Que aí deu um pouquinho alterada, né? Não foi uma alteração muito significativa, mas foi. Levantou a suspeita. E a gente seguiu a gestação. A confirmação de que o bebê teria síndrome de Down só veio mesmo na hora do parto. Isso não diminui, assim, em momento algum o amor que a gente sente. Eu acho que a gente não deseja, de forma alguma. Se eu falar que é uma coisa desejada, não é verdade. Então, a gente não deseja, a gente sofre, a gente entra no luto. Mas a gente sai dele e fala, agora vamos fazer tudo o que for melhor para o meu filho. Depois de um tempo, a gente percebe que os nossos dias são muito mais felizes do que tristes. A gente tem muito mais alegrias do que tristezas. Para esta psicóloga, o apoio às mães neste momento delicado de descoberta de uma nova realidade é fundamental. E deve ser feito não só pelos familiares, mas principalmente pelos profissionais que a acompanham e vão cuidar da saúde daquele bebê. Para que a mulher se sinta segura de procurar uma ajuda, de procurar um auxílio. E quando ela procurar esse auxílio, que a pessoa saiba como orientá-lo. Que não reforce aquilo que ela tem de estigma negativo, mas que ela esteja empoderada para buscar um caminho positivo de enfrentamento das adversidades. Não considerando como uma adversidade incomum. E impossível nesse meio, como outras que nós temos na vida. Encarar como uma dificuldade que ela vai ter, mas não uma garantia de que ela não vai ter outras dificuldades. Essa é mais uma. E a vida dela não se resume a isso, nem a do bebê. Ela é mais do que isso, ela é além disso, além do diagnóstico. O bebê é além do diagnóstico. A gente vê a deficiência como uma coisa extremamente negativa e sombria, e não é. Nós somos muito felizes com o Heitor. Eu sei que eu sou uma pessoa infinitamente melhor por vivenciar isso. Era um universo invisível e hoje você vê, você vê nesse universo coisas muito ruins e coisas absurdamente boas. Pessoas absurdamente boas. Então não é tão ruim, não é tão sombrio, não é tão pesado como as pessoas imaginam que é. É muito mais alegria. Então, assim, eu acho que é só ansiedade. A gente tem que acalmar o nosso coração na gravidez, curtir a gravidez. Deixa tudo isso para quando o bebê vier, né? Para ver se vai ter cólico, se vai ter síndrome, se vai ter... A gente não sabe o que vem. Acho que a criança é uma caixinha de surpresas. Até uma criança padrão. A gente cria expectativas também do filho padrão. Ah, eu quero que seja assim, eu quero que faça isso. Então é só baixar a expectativa e aceitar o filho que vem. O filho real. Não o filho que a gente imagina que a gente vai ter. E aí, a partir desse momento que você aceita o filho que veio, aí flui mais naturalmente. Na próxima reportagem, nós vamos falar sobre o fim do primeiro trimestre da gestação. Eu te espero segunda-feira, aqui no SBT e Você. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Mãe 4.2 Mãe 5.0